Muito boa noite, estamos ao vivo para o segundo dia de live aqui do Open Field Day Online. Nós estamos aqui na sede da Agristar em Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo. Estou aqui com o Silvio. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite, Maurício. Boa noite, Jerez. Boa noite, produtor rural. Boa noite, pesquisador, distribuidor, revendedor. Um abraço a todos. Tenho que dizer também, boas noites para nossos companheiros de outros países. Boa noite, bem-vindo. Pois é, muita gente conectada. Aliás, ontem nós tivemos muitos conectados dos países aqui sul-americanos. África. África. Inclusive teve também um contato que eu estava vendo lá do Equador, pedindo inclusive o contato de vocês aqui para distribuir os produtos lá no Equador. Muito legal, né? Exato. Estão bombando aí nas redes sociais. Muito bom. E eu vou pedir para vocês que estão agora, nesse momento, nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube, para você mandar o seu boa noite aí. Tem aqui o Tiago Rujan, tem também a Daiane Fernandes, Pedro Henrique, Gledson Teles. Pessoal, coloca também de onde vocês estão falando, faz que nem o Adolfo aqui. Ele colocou, ó, boa noite Adolfo de Maringá no Paraná. Tem produto para o Paraná hoje ou não? Temos, temos para todo o Brasil. Tem produto, tem para todo o Brasil. Ó, o pessoal do Nordeste aí, ó, entra lá, coloca. Tem aqui também o Márcio Rangel, Limoeiro do Norte, Ceará. Márcio, um abraço para você. Tem produto para o Ceará? Temos também. Tem também. Hoje tem bastante coisa aqui, ó, Leonel Clemente. Pessoal, vocês que estão conectados aí no YouTube da Agristar, vai lá no Inscreva-se e clica lá, se inscreva, porque eles estão sempre colocando conteúdo interessante para vocês aí, né? Saber quais são as variedades, saber se dá para adaptar aí a sua região. E a gente sabe que muitas das pessoas que estão entrando hoje na nossa live, né? Não participou da live de ontem, né? Então a gente tem que falar que o Open Field Day é um evento anual aqui da Agristar. Você está vendo imagens dos produtores vindo até aqui à Estação Experimental de Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo. E eles vêm com, querendo saber, né, Maurício? Querendo saber de tudo aqui, né? Quer saber das novidades e traz a demanda deles também, né? Afinal de contas, cada produtor tem uma realidade diferente e cada um quer um produto específico para a sua região, né? Então, um vem trazendo, ah, eu quero uma resistência específica, eu quero uma cor diferente no produto, eu quero mais crespo, menos crespo. E a gente tenta atender a demanda de todo mundo por aí. Legal que você vê aí, ó, a imagem dos produtores. Eles ficam olhando os produtos, vão nas estufas, conversam, assim, ó, diretamente com o técnico aqui da Agristar. Todo ano é uma festa, né? E a Agristar entende que essa troca de informação é importante, não é verdade? É muito importante. Não é um produtor quanto para vocês mesmo, né? É um momento de aprendizado para todos nós, né? Esse ano o nosso campo teve 1.500 materiais diferentes, né? E são produtos que vão atender o Brasil de norte a sul, né? E, ó, e você que está nos assistindo, essa decisão de fazer o online foi exatamente para que essa troca continue neste ano de pandemia, distanciamento social. Estou vendo que o Maurício está até mais longe ali do Silvio, ali, né? E todo mundo que está nos bastidores aqui está usando máscara, tem álcool e gel, né? Então, entende que mesmo por conta dessa orientação de distanciamento social, o evento, ele tem que acontecer porque essa troca é importante. Por isso, você que está conectado nas redes sociais, entra no chat, coloca suas dúvidas, as suas demandas, coloca lá quais são as dificuldades que você está tendo aí na sua região, que os técnicos aqui da Agristar vão responder. E lembrando também que se, de repente, a sua pergunta não estiver lá, tem um e-mail, está vendo esse e-mail que está aparecendo agora? Info.agristar.com.br é o e-mail que é um canal direto para você mandar as suas perguntas também. Então, se você colocar a sua pergunta e a gente, por um motivo ou outro, não conseguir responder na live, o que vai acontecer? Os técnicos vão entrar lá depois e vão colocar seu nome e vão responder para você, né, Maurício? É isso, né? É o compromisso. É essa a ideia, é de continuar essa troca de informação, né? Porque essa troca é muito importante. Hoje nós estamos com o Silvio, eu estou falando demais aqui, o Silvio está até, eu quero que eu vou falar aqui. Está preocupado a hora que vai falar, Silvio? E eu estou vendo aqui que você trouxe vários produtos. Fala um pouquinho dos produtos, são as alfaces, é isso? Variedades diferentes, como é que é? Isso, esses aqui são os nossos lançamentos, que seria feito no Open Field tradicional, mas a gente sabe que devido à pandemia e a vida no campo não pode parar, a gente vai apresentar esses materiais aqui no live e falar que são, essa primeira aqui é a alface crespa selina, a no meio é a alface lisa elisângela e aqui é a alface crespa samira. Ok. E essas variedades são variedades para você cultivar na hidroponia ou no campo? Em ambos os sistemas. Por exemplo, todos aqui foram tirados da nossa hidroponia, da estufa que a gente tem aqui na estação experimental. Mas todas elas também são possíveis de ser produzidas no campo e a gente faz o teste em ambos os sistemas, visto que o sistema hidropônico está crescendo a nível de Brasil e a gente quer atender a todos os tipos de produtores. É exatamente isso que eu ia falar, né? Você vê muitos produtores do campo mesmo colocando estufa, querendo produzir com mais qualidade. O produtor que ele produz na estufa, ele produz de certa forma, ele faz um produto diferenciado, não é verdade? Exatamente, porque a demanda do público consumidor está crescendo a todo ano e também a segurança no cultivo. Quando você está dentro de uma estufa, você está menos sujeito a intempéries. Só que por outro lado, o produtor tem que ser mais técnico, mais cuidadoso e também as variedades já tem que ser um pouco mais bem adaptadas para fornecer a qualidade que o mercado exige. E consegue um valor agregado maior ou não? Sim, é por conta de otimizar melhor o espaço, ter um produto mais apresentável e também diminuindo as perdas, porque um produto hidropônico, um produto cultivado em estufa, tem uma longevidade bem melhor. Legal, pessoal. A gente vai rodar um vídeo agora mostrando um pouquinho das diferenças que tem nas variedades aqui que eles estão lançando e logo na sequência a gente vai voltar aqui com o comentário. Então aproveitem para mandar suas perguntas aí no YouTube, no Facebook. Daqui a pouco a gente vai falar mais das pessoas que estão conectadas aí. Então manda ver. Vamos assistir. Essa é a alfacecresta selina. O principal destaque desse material está no grande número de folhas, na crespicidade, no pós-colheita e o peso que esse produto apresenta quando embalado. E também na amplitude de plantio, porque ela pode ser plantada tanto no campo aberto como na hidroponia. Ela tem uma grande segurança ao produtor devido a sua resistência ao vírus LMV. E aqui também um outro detalhe é o coração bastante baixo. Isso aqui na época de calor, de penduamento precoce, ela vai tolerar muito mais tempo antes de começar a penduar. Essa é a alface Samira. O principal destaque desse material está no pacote de resistências. Ela tem uma boa tolerância ao fusarium, ao LMV e ao penduamento precoce. Então ele é um material bastante rústico, podendo ser cultivado em áreas onde o solo já está bem cansado, onde o produtor já faz cultivos sequenciais. E com isso ele vai garantir maior sucesso e segurança na hora do plantio, porque ele vai resistir as principais doenças de solo, que são inerentes a cultivos sequenciais. O grande destaque está no porte da planta, que tem folhas bastante longas, crespas, um talo bastante grosso, que tem uma muito boa apresentação quando colocado em engradados ou apresentado virado com a parte dela para cima. Então com isso ela vai garantir produtividade e rendimento ao produtor. Essa é a alface Elisângela, lançamento 2020 da Agristar do Brasil. Ela tem como destaque a resistência ao miúdio e também a sua amplitude de cultivo. Fizemos vários testes com esse material de norte a sul do Brasil e a sua adaptabilidade foi muito grande devido a sua rusticidade e também a sua boa apresentação, tanto no campo aberto como na hidroponia. Ela tem folhas bastante longas, volumosas, apresenta excelente sabor. Então esse produto se adapta muito bem ao cultivo, tanto em regiões mais quentes como em regiões mais frias. Olha só as variedades aí, hein gente? Mandem aí suas perguntas, já estou vendo aqui, tem várias pessoas fazendo perguntas. Daqui a pouco eu vou falar com o Silvio aqui. Mas primeiro eu queria que você definisse hoje qual é o grande gargalo do produtor de alface. São inúmeros que a gente conhece, a vida no campo não é fácil, mas está principalmente ligada às doenças. Como no caso, humilde no inverno, LMV, na época que tem o pulgão, na época mais seca do ano. Então são inúmeros. Ainda sem contar que tem outros problemas que estão fora da propriedade, que nem a gente está passando agora pela pandemia, problemas de mercado, e o produtor tem que se adaptar a todos eles. E a nossa ajuda está aqui fornecendo variedades mais adaptadas. Agora, para todas essas pragas, hoje tem remédio, vamos falar assim, né? Dá para você fazer um controle, dá para você entrar com defensivo, ou tem alguma praga que tem que ir mesmo para uma variedade mais resistente? A gente indica sempre as cultivares mais resistentes, porque aí você vai reduzir a aplicação de produtos químicos, vai fornecer um produto mais saudável para o nosso consumidor. E mesmo sabendo porque nem todos os produtos químicos estão registrados para culturas, e a gente sabe que agora tem as regulações, as leis, né? Que você é obrigado a estar dentro das normas, então não pode usar nenhum produto sem registro. Então, usando uma cultivar com mais resistência, você vai usar muito menos produto químico no campo. O senhor, essas variedades de alface são híbridas, comuns? Como é que é? No Brasil ainda não tem alface híbrida, né? Elas são polinização aberta, né? Embora que para você desenvolver o material, o primeiro cruzamento que você faz, eles geram um híbrido, mas a partir desse cruzamento você faz a seleção e escolhe o seu cultivar, né? Mas é importante tocar nesse assunto, é que foi a partir do ano passado, a gente investiu no programa de melhoramento de alface, e não só no programa de melhoramento, a gente investiu também no laboratório para a identificação das raças de míldeo, né? Assim como o sotaque diferente do Brasil, você tem diferentes raças de míldeo no Brasil também, então a gente tem um laboratório para fazer, coletar as amostras e fazer a identificação e selecionar as variedades especificamente para cada raça, especificamente para cada raça de mílde que tem. Agora, essas variedades dá para você cultivar no Brasil todo? Ou tem alguma região específica? Essas aqui foram testadas de norte a sul do Brasil, então todas elas têm uma capacidade de se adaptar a diferentes regiões, diferentes climas, condições de cultivo. O que vai variar mesmo é a necessidade de cada região, a preferência de mercado e também o manejo de cada produtor. Legal, vamos para as perguntas aqui, ó. Márcio Porto via YouTube, Itamaraty de Minas, qual a variedade de chicória e de alface e crespa mais indicada para a minha região? No caso das alfaces crespas, tanto a selina como a samira vão se adaptar muito bem, que são as variedades, carta coringa, né, que se adaptam muito bem. E no caso da chicória, a luciana, que tem uma ampla adaptabilidade, pode ser cultivada na região dele. Legal, tem o Marildo Ribeiro via Facebook, qual é o melhor controle para traças das crucíferas? Já tem uma ampla gama de produtos disponíveis no mercado, com registro para as regiões, né, a gente não vai poder citar, porque alguns estados têm regulações diferentes no Brasil, mas já tem muitos produtos bons, inclusive produtos biológicos que controlam essa praga. Davi, Agro, via YouTube, qual foi o número médio de folhas nas cultivares de alfaces lançados? É isso? É isso. Qual o número médio de folhas nas cultivares de alfaces lançados? Na nossa avaliação, que é feita a campo, ela deu em torno de 34, 35 folhas, isso aí no estágio normal dele. Agora, na hidroponia, como o ciclo é um pouquinho mais acelerado, ficou em torno de 25 a 26 folhas. Quando a gente fala em ciclo, qual que é a diferença que tem do cultivo no solo e na estufa? Diferença de ciclo? Na hidroponia vai adiantar em torno de 10 dias, porque a condição ali é mais protegida, então a alface vai ter mais tempo para a árvore para crescer, em torno de 10 dias. Legal. Tem o Gaston Alba, Samira é mais escura que a Camila? É um pouquinho mais verde escura, não digamos escura, mas é um verde... Cadê ela? Vou mostrar aqui. Cadê essa aqui? Ah, dá até para a gente colocar aqui do lado. Quer pegar aqui para a gente colocar? Vou mostrar nessa câmera aqui para... Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa. Se eu não vou derrubar, né? Gente, olha lá. Daqui, pelo menos para a gente, está bem visível, né? Que ela está mais escura. Não sei se aí no monitor de vocês... Não, dá para ver, dá para ver. Dá para ver, né? Sim, perfeito. Olha, bem mais escura, né? Agora, quando a planta é mais escura assim, ela tem um pós-colheita melhor? Como é que é? Preferência de mercado, Mas a grande vantagem de uma planta que tem um verde um pouco mais brilhante é que vai ficar com um visual melhor na banca do supermercado por mais tempo. Uma alface que é muito clara, ele vai perder a coloração com mais facilidade. Qual que é o posicionamento, normalmente, delas? Vocês, normalmente, têm uma região que vai mais uma variedade, outra região tem outra. Como é que funciona? Vai depender da necessidade de cada região. No caso, como a Samira, ela tem uma tolerância muito boa ao fusário, o pessoal que tem problema de fusário no solo pode plantar a Samira que vai conseguir colher com sucesso. Agora, no caso de Celina, já é uma alface um pouco diferente, com maior número de folhas, mais crespicidade, então tem um acabamento melhor. Então, é um produtor que vai atender o mercado mais nobre, que exige muito mais em qualidade. Agora, a gente vai no mercado, normalmente, eles colocam no saquinho, fica bem pequenininho. E aqui a gente está vendo uma alface gigante, né? No caso de uma alface dessa, consegue vender para um preço melhor? A apresentação do produto, na verdade, é tudo. Se você tiver uma alface mais vistosa, mais bonita, com uma cor mais atraente, vai induzir o consumidor a levar aquela primeira antes das outras. Legal. Estou vendo aqui, vamos lá. Fábio dos Santos Figueira. Boa noite. Trabalha na região do Cinturão Verde de Curitiba. Com esse material, como esse material se comporta em nosso clima? Posso trabalhar o ano todo? No caso de uma região mais fria, com incidência maior de milde, no caso Elisângela tem uma boa resistência a milde, que é indicado para a região dele no inverno. Agora, no verão, pode ser trabalhado tanto a Celina como a Samira. Legal. E aí, estou vendo aqui que mais... Tem algum ponto que você acha interessante destacar para o pessoal que está em casa? Gente, continue fazendo suas perguntas, porque a qualquer momento a gente pode voltar a falar do assunto aqui, tá? Então, fique à vontade, aí vai enviando as suas perguntas. Você tem mais algum ponto que você gostaria de destacar de diferente? Se, de repente, você poderia falar quais são os principais diferenciais de cada linha, de uma maneira que as pessoas consigam entender resumidamente? Acho que seria legal, né? Sim. No caso, a Samira é indicada para o pessoal que tem um solo mais cansado e exige uma variedade mais rústica, que consegue produzir em condições mais difíceis. Então, esse aqui seria o material para rusticidade. Ele vai produzir em condições mais adversas. Certo. Ali, no caso, a Celina já é para um mercado mais nobre. Então, é um produtor que vai plantar na hidroponia, vai plantar na estufa e vai atender também o mercado um pouco mais exigente em qualidade. Então, gente, presta atenção. Vamos mostrar aqui a imagem aqui. Essa daqui, coloca aqui. Essa daqui, qual que é? Celina. A Celina. A outra, tem como você pegar aqui na mão? Só para a gente mostrar, porque ela está meio escondidinha ali? Ou não? Claro. Ah, não. Essa daqui, qual que é? A Samira. Samira. Aí, Samira. E agora a gente vai mostrar, ali, ó. Essa outra. Elisângela. Elisângela, gente. E faltou falar da Elisângela, né? Essa é uma alface lisa, tem resistência a míldeo, então pode ser cultivada na época do inverno, que vai ter uma boa tolerância a essa doença. E também a gente testando pelo Brasil todo, a gente viu que tem uma tolerância bastante grande ao calor também. Então, consegue ser produzida de norte a sul do Brasil e durante o ano todo. Ó, o Alessandro dos Santos está perguntando, essas variedades já estão disponíveis? Sim, todas elas já estão disponíveis aqui na Agristar. Marcelo Peixe, lá no Facebook, está perguntando, que variedade de alface crespa para hidroponia, qual que você indica? No caso, a Celina. Celina. Ó, aproveitando que o Maurício pegou ali, pega ela de novo. Vamos lá. Vamos de novo. Assistente aqui de pau. Assistente nosso. Olha o tamanho do repolho. Vamos passar o repolho para o Silvio agora. É, o repolho está com o Silvio. O troféu. Quanto pesa esse repolho aí, Silvio? Na balança deu 4,8 kg. 4,8 kg. O mercado valoriza um produto grande desse jeito? Como é que funciona? Não é normal. Esse aqui foi uma condição experimental, então a planta teve nutriente, teve espaçamento para crescer. É mais para exemplificar o potencial de até onde o material consegue chegar. Um material desse é destinado para que mercado? Um produto grande, assim? Olha, se for desse tamanho, nesse porte, ele vai atender o pessoal que faz processado, cozinha industrial, merenda escolar, que precisa vender por quilo. Então, quanto mais rendimento de peso, melhor. E aí, se você quiser, dessa mesma variedade, um repolho menor, como é que faz? Aí é só reduzir o espaçamento. Então, o atlanta é uma variedade muito versátil. Então, pode ser cultivado tanto em espaçamento maior para produzir uma cabeça desse tamanho, ou o produtor que vai vender num supermercado, vai vender por unidade, que a gente percebeu que, com a redução do tamanho das famílias no Brasil, então, o repolho ideal tem em torno de 1,2 kg, 1,5 kg no máximo. Então, diminuindo o espaçamento, ele consegue. Levanta um pouquinho, Silvio. Mostra ali, vamos fechar ali. Fecha no produto para vocês verem. Olha só. Gente, olha só o tamanho disso. Dá uma viradinha para o pessoal ver. Olha a qualidade desse produto. É um produto que, na verdade, chama muita atenção. Eu queria que você falasse, inclusive, um pouquinho, eu sei que tem um vídeo aqui que a gente vai passar daqui a pouco, mas queria que você falasse um pouquinho das características desse produto. Esse repolho tem uma resistência muito boa à xantomonas, que é uma das principais doenças que ataca a cultura do repolho, principalmente no verão, que é uma época que tem calor e tem bastante umidade. Então, é uma das piores doenças que está espalhada pelo Brasil todo. E pela alta resistência que a Atlanta apresenta à xantomonas, ela pode ser cultivada em todas as regiões do Brasil e durante o ano inteiro. Agora, o repolho, no caso, tem grandes produtores fora aqui, por exemplo, de São Paulo, que hoje em São Paulo é um grande mercado consumidor, né? Tem muitos produtores que mandam para São Paulo? Então, São Paulo ainda é alto o suficiente, até exporta repolho para outros estados, mas fora do estado de São Paulo já tem grandes áreas, produtores que fazem o plantio mecanizado em grandes áreas, em larga escala, é justamente para atender mercados mais distantes dos grandes centros. Essa variedade está dizendo que ela é recomendada, inclusive, para você colocar no caminhão e transportar, ir para uma distância um pouquinho maior, é isso? Exato. Então, vários agricultores que cultivaram Atlanta, já mandaram ele para diversos estados distantes, 2, 3 mil quilômetros distantes do local de produção, e suportou toda essa viagem, chegando com qualidade ao ponto final. Então, esse daí é um dos pontos que o mercado valoriza. Entendi. Tem algumas perguntas aqui. Eu não sei se está relacionado ao repolho, mas aqui, por exemplo, Ivan Costa, qual o ciclo médio das variedades de inverno? Acho que no caso, acho que ele está falando alface, né? Daqui a pouquinho a gente volta então nessa pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre repolho. Qual resistência esse repolho tem? O José Morto está dizendo. O repolho Atlanta tem resistência boa a Xantomonas. A Xantomonas campestres, que é uma doença que ataca no verão, na época de chuva, e com isso vai garantir um híbrido que pode ser cultivado o ano inteiro. Legal. Vamos colocar o vídeo então aqui, que explica um pouquinho melhor essa variedade. Esse é o repolho Atlanta. O grande destaque desse material está na boa resistência que apresenta a Xantomonas campestres, que é uma das doenças que mais acomete a cultura do repolho. Outro destaque desse material está em relação à amplitude de plantio. Ele pode ser plantado em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil. Tem uma cabeça pesada, compacta e também um coração bastante baixo. Então ele tem uma longevidade no campo bem maior que os repolhos convencionais que existem no mercado. Tolera bastante ao transporte e também à rachadura. É um material bastante versátil também, porque se adapta aos diferentes tipos de cultivo que vimos ao longo do Brasil. Então pode ser plantado desde um espaçamento mais adensado para colher cabeças de tamanho médio, ou com maior espaçamento para colher cabeças do tamanho maior. Muito interessante, né? Agora tem aqui... Eu estou meio preso aqui, pessoal. Vamos lá, o assistente vai ajudar. O assistente vai ajudar aí, ó. Olha lá, brócolis. Normalmente no mercado vende assim, né? Com uma embalagem, o que torna o produto também um produto diferenciado, um posicionamento diferenciado também, né? Exatamente. Essa aqui é uma boa apresentação do produto. Nos grandes centros, nos supermercados, ele é vendido dessa forma, para agregar um pouco mais de valor e também dar um visual melhor ao produto. Diferente das feiras livres que a gente conhecia lá no passado, que ela é vendida toda coberta com a planta inteira, né? Então agora a apresentação do produto tem que ficar melhor, porque o consumidor é mais exigente e também para auxiliar na cadeia do frio. Porque aquela planta inteira vendida com a cabeça, com a planta toda, você não vai conseguir colocar dentro da câmara fria que tem nos supermercados, nos expositores. O cultivo é regionalizado ou não? Tem grandes regiões produtoras que fazem a exportação de um estado para o outro. Mas a gente viu que com os novos híbridos mais adaptados ao calor, a gente consegue fazer os cultivos locais. Então vai dar uma amplitude maior. Agora assim, no Nordeste, como é que era no Nordeste? Eles se importam muito? Como é que é? Então o abastecimento do mercado do Nordeste era praticamente feito só pela região Sul e Sudeste, que mandava tudo para lá em caminhão refrigerado, alguns mil quilômetros. Então encarecia muito o produto, chegava lá muito caro para o consumidor. E com o advento de híbridos que resistem ao calor, como o Verato, você consegue produzir mais próximo do centro de consumo, então o produtor vai ter uma margem melhor e a dona de casa também vai adquirir um produto um pouco mais barato. Agora, em quais regiões do Nordeste dá para produzir? Dá para produzir em todos os estados? Qual seria o ideal ali? Se for uma região seca, você pode produzir o ano inteiro. Regiões que têm muita umidade, a gente só não recomenda plantar em cima de chuva muito intensa, porque aí vai ter problemas foliários. Mas tirando isso, dá para se produzir o ano inteiro. E qual é o diferencial que você vê nessa variedade em relação a outras? É a precocidade e a capacidade de formar a cabeça, mesmo com uma condição de clima mais quente. Em um clima mais adverso, ele consegue um fechamento e uma formação boa de cabeça. Nós estamos vendo, inclusive, imagens que mostram vários produtos. Olha só que interessante. E você vê uma uniformidade. Exato. Então, esses foram alguns cultivos em regiões de altitude, porque a época mais indicada para o cultivo do brócolis verato no sul-sudeste é entre fevereiro e julho, para ser meio. Então, vai obter produtos de altíssima qualidade, como essas que estão sendo exibidas. E fugindo um pouco dessa janela, o produtor vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado e de critério, porque na época mais quente e mais chuvosa, o índice de ataque de doenças vai aumentar. Então, o produtor, tendo um pouco mais de cuidado, consegue fazer um cultivo um pouquinho mais estendido. Mas a principal recomendação é que não passe de fevereiro até julho. A juara, isso chamou a atenção um ponto interessante ali, a uniformidade de cabeça, né? Sim. Um produto muito uniforme e com alto rendimento a nível de campo, né? Agora, qual que é hoje o principal problema do produtor? Eu acredito que é a xantomonas também, que é a mesma doença de todas as brássicas, o mesmo que acomete o repolho e a couve-flor. Então, é a grande dificuldade do produtor. E outras doenças fúngicas também. É alternária, né? Hoje é uma realidade para o cultivo das brássicas. É uma doença que você tem que ir trabalhando na prevenção dela para poder ter um bom cultivo. É, a gente tem algumas perguntas aqui. O brócolis verato pode ser plantado em regiões quentes, como o Nordeste? Nós já respondemos, né? É possível, sim. Falou até as regiões. Qual a vontade de se plantar em regiões quentes? Fica com a mesma qualidade de regiões frias ou não? Não, a coloração, o tamanho da cabeça vai diminuir um pouco. Mas como essas regiões são regiões importadoras de brócolis, então, nessas condições, o produto vai ser mais valorizado. Então, você conseguindo produzir lá naquela região, você vai economizar aquele frete de longa distância. Henrique Maeda via YouTube, qual cultivar de repolho? Vamos pegar agora outras, né? Henrique Maeda via YouTube, qual cultivares de repolho são recomendados para a região de São Gotardo, Minas Gerais? Aproveito para perguntar se é recomendado útil para buscar melhor preço e oferta de produto. No caso, a gente tem o Atlanta e tem o Quirei, que tem uma adaptabilidade muito grande, então, pode ser manejado em diferentes tipos de cultivo. E qual que foi a outra pergunta? Ele está perguntando aqui se é recomendado escalonar o plantio. Ah, claro, sem dúvida. Porque o repolho também pode ser aqui na loteria, pode pegar uma margem de preço muito alta ou muito baixa. Então, tendo uma escala de fornecimento, ele vai sempre ter a possibilidade de pegar um preço melhor também. E qual que é o ciclo dele? Em torno de 100 dias depois do semeio. Então, passa mais ou menos 30 dias de muda e mais 70 dias no campo. Legal. Pessoal, deixa eu mandar mais abraço aqui para o pessoal que está assistindo. Vou pedir para vocês uma coisa, gente. Tem que compartilhar esse link aí para a gente conseguir atingir mais pessoas aqui, tá? Então, vamos lá. Douglas Machado, tem também o Davi Agro, Ronaldo Lima, deixa eu ver, Leonir Frederico, Elton, também o Vinícius Ferreira, Arthur Lima, Robert Val, Pitoli. Pessoal, vamos compartilhar esse link, vamos colocar aí, o pessoal que está no Facebook também, compartilha o link. Tem o pessoal também assistindo através do TV Sítio, o pessoal que está lá. Um grande abraço para vocês, compartilha o link, mande para todos os seus amigos, certo? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas vindo. Lisa Mar, de Goiás, pode produzir... Em Goiás, pode produzir esses brócolis? Pode. Consegue produzir a maior parte do ano, como eu te disse. Só a época mais chuvosa que o produtor vai ter que ter um pouco mais de cuidado ou plantar somente na época mais recomendada, que é de fevereiro a julho. Ó, tem uma pergunta aqui agora, vou voltar para o pessoal do alface, vocês vão ficar bravos aqui, tá? Marcelo Peixe, via Facebook, que variedade de alface crespa para hidroponia em regiões quentes? Pode ser plantado tanto a samira, como a gente já tem experiência de alguns casos que plantaram no Nordeste, outras regiões mais quentes, como já vai estar dentro de um ambiente protegido, é possível produzir tanto a samira como a selina. Está aqui perguntando sobre o peso médio do repolho, você falou que chegou até quase 5 quilos aqui, né? Isso, mas isso é fora da média, isso é só para ilustrar, mas em torno de 1.8 quilos é a média dele. E aí, você falou do espaçamento, né? Qual que é o espaçamento para conseguir um produto desse tamanho? Esse aqui foi plantado no nosso campo com 50 por 70 centímetros de espaçamento, então é um espaçamento bastante largo, mas o produtor normalmente usa em torno de 40 por 40 centímetros, o que vai obter cabeça de 1,2 quilos, 1,5 quilos, que é o mais aceitável no mercado hoje. Legal, deixa eu ver aqui quem mais. Ah, estão perguntando, uma pergunta muito interessante aqui. O Hamilton Ferreira, via YouTube, é possível plantar o brócolis em estufa? Sim, tem alguns produtores que fazem. Então, uma das vantagens do Verato, por ser precoce, ele vai conseguir desocupar a estufa com menos tempo, e a planta, por não ser muito grande, ele consegue fazer um avançamento e otimizar o espaço que ele tem dentro da estufa, que a gente sabe que a estufa custa caro. Marildo Ribeiro, via Facebook, qual alface americana para cultivo de verão em Goiás? Nós temos três opções de alface, para essas condições de calor de Goiás, que seriam Astra, Laurel e Diva. Então, são os três materiais adaptados para as condições dele. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar aqui, das variedades, enfim? Falamos tudo ou não? Dizemos só um pouco, porque essa aqui não é a nossa linha completa, a gente tem um portfólio muito grande, então são só os nossos lançamentos, mas quem tiver curiosidade, pode entrar no site ou pode consultar os nossos técnicos, que a gente vai apresentar o nosso portfólio mais detalhado. Bota o e-mail aí na tela, gente, para a gente ver aí o e-mail. Olha lá, você tem que pegar e mandar para esse e-mail, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais, se você quer uma dica dos técnicos aí também, ó. Info de informação, arroba, agristar.com.br. Gente, olha o seguinte, aproveite para você esse canal do YouTube da Agristar, porque tem sempre informações para vocês, vocês que estão sempre buscando novas variedades. E a gente fala, né, Maurício, que é importante estar sempre conectado, porque quando você tem informações sobre as variedades, você consegue sair na frente do outro produtor, inclusive, né? Você começa a produzir com mais qualidade, com mais resistência, não é verdade? É verdade, é isso aí. Tem que estar antenado às novidades do mercado. Eu acho que qualquer setor é assim, né? Se você está usando uma variedade de lançamento, é um material que já foi testado, aprovado, desenvolvido, para atender a necessidade específica de cada região. E se ele atende a necessidade específica dessa região, ele vai ter mais chance de ter sucesso no cultivo dessa variedade. Legal. E aproveitando, eu vejo que vocês têm muitos produtos para o Nordeste, para a região Sul, e isso só é possível graças ao trabalho que vocês fazem nas estações experimentais, não é verdade? É verdade. Você está vendo aí imagens das estações experimentais da Agristar, vocês têm na região Sul, no Nordeste, fala um pouquinho aí, Maurício. Exato. São quatro estações experimentais. Santa Catarina, nossa referência para o Sul do país, né? É um clima mais frio. Mossoró, nessa referência para o Nordeste do Brasil, onde a gente faz os ensaios de melões e melancias. E São Paulo, a nossa principal estação experimental, onde você faz o cultivo de praticamente todas as variedades. Estamos vendo aí as imagens de Guimarães, onde a gente trabalha com o melhoramento genético das cenouras, e dos tomates Santa Cruz, aí Tuporanga. Um abraço para a Ituporanga, gente. Olha só que legal. Mossoró, um abraço para o Pedro Federico, que está assistindo ao vivo lá, rapaz. Leozinho, um grande abraço. Olha só que interessante. Eu vejo que vocês têm uma estrutura gigantesca, uma estrutura muito legal. E a pergunta que fica é se o produtor, ele pode visitar essas estações. É lógico que vocês estão agora num período de quarentena, né? Quarentena não, distanciamento, na verdade, social. E você vê que as pessoas muitas vezes têm curiosidade em conhecer, né? Saber as variedades e tudo mais. Você sabe que por ano a gente chega a testar 4 a 5 mil produtos diferentes em todas as estações experimentais, né? Mas existe, tem um ciclo específico para cada estação que a gente segue, né? Então, antes de visitar, a gente está sempre com as portas abertas, mas antes de visitar, é importante você checar a melhor época para visita. Porque tem época que pode chegar lá, não tem nada para ver no campo, mas vai ter época que você vai chegar, vai ter produto para ver, né? Por exemplo, em Tuporanga, a melhor época de visita seria de outubro até dezembro, né? Em Mossoró, você tem uma época boa de visita entre setembro a janeiro, né? E aqui em São Paulo são dois ciclos, né? O melhor período para inverno seria agora, né? Nos meses de junho e julho. E depois, no final do ano, no mês de novembro e dezembro. Nos meses de novembro e dezembro. Então, cada janela tem uma... Cada estação tem uma janela específica de cultivo. É importante se informar qual a melhor época para poder fazer a visita. Mas estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Pessoal, não estranha não, o Silvio saiu daqui, mas ele falou assim, eu esqueci de falar para o Silvio e agradecer aí. Mas ele acabou saindo daqui porque a gente teve que fazer uma alteração, mudar os produtos aqui. Eis que aparece quem? Marcela. Tudo bem, Marcela? Fala boa noite para o pessoal que está assistindo. Boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos na nossa live. Espero que aproveitem. Legal. E o Marcela vai falar sobre os produtos do Cinturão Verde. Tem muitos produtos, né? A gente estava falando de estufa, você tem muitos produtos para estufa? Tem muitos produtos para estufa, para campo aberto, para todos os gostos. Legal. Pessoal, aproveitem aí para vocês entrarem no chat, mandem suas perguntas. Eu estou falando isso, eu estou insistindo porque é importante as suas perguntas. É importante vocês falarem das dificuldades que vocês têm no dia a dia. É importante porque é através desses questionamentos, dessas dificuldades que o pessoal que dá a agristar, acaba de certa forma desenvolvendo produtos que vão ajudar, não é verdade? Sim. Sim. No caso dos produtos de hidroponia, inclusive eu até visitei a hidroponia aqui de vocês, né? E fiquei impressionado. São várias estufas e vocês fazem testes com variedades, colocam lá os produtos para testar, depois verificam, tem as datas do plantio, do semeio, depois acompanham tudo isso. É o campo de prova, né? Você testa aqui antes de levar para o produtor, né? Então, como eu falei, você tem o trabalho do melhoramento e depois que chega o produto final aqui, você testa ainda mais em algum tempo e só depois de ser aprovado aqui, fazer os comparativos, né? De resistência à doença, ciclo, peso, tamanho, aí sim você libera para a próxima fase, que é testar localmente nas diferentes regiões do país. Aí só depois de ser testado localmente e aprovado, né? Que o produto entra para a fase pré-comercial e comercial. Gente, você vê todo esse cuidado que tem para levar para vocês um produto que dá certo, né? Se eles estão oferecendo é porque já testou com o produtor, já testou no mercado, funciona, funciona. Só que o grande diferencial também aqui é a estrutura que vocês dão para os produtores, né? É, são as quatro estações experimentais localizadas nos principais polos de produção que nos dão referência de diferentes partes do país, né? Eu acho que esse trabalho também, eu quero destacar aqui que o trabalho não é só feito pela equipe da Agristar, tem a equipe do distribuidor e a revenda que nos apoia, né? A revenda local que nos apoia nesse trabalho de introdução, de teste de material e de introdução de produto, né? Pessoal, se você é de uma revenda e ainda não vende os produtos da Agristar, coloca no chat aí que o pessoal vai te ajudar, tá? Vai entrar em contato com você, vai te ajudar aí a ser um fornecedor dos produtos aqui da Agristar, né? Agora, vamos mostrar aqui o vídeo que nós fizemos, eu visitei aqui as estufas de vocês, fiquei impressionado com a estrutura, coloca aqui para a gente ver. Eu estou chegando aqui na estufa onde são feitos os testes e também os cultivos dos produtos hidropônicos aqui na Agristar. Lembrando que a Agristar tem uma linha completa de sementes para esse tipo de cultivo. E a gente vai começar falando da rúcula, que são duas variedades de rúcula, a roca e também a Veloster. Marcelo, o que a gente vê aqui nessas duas variedades é uma diferença de coloração, né? Essa aqui tem uma cor mais clara do que a roca, né? Essa é a Veloster, aquela ali é a roca. E a textura, né? Hoje a roca tem uma páscoleta superior, a Veloster e as outras que a gente tem no mercado. Por ela ter essa folha mais grossa, ela dá um rendimento de peso de uns 25% a mais do que as outras. Principalmente na hora que você vai fazer a parte processada, né? Seria aquela picada. E por ela ter essa folha mais grossa, também mais escura, quando faz todo esse processo, ela não mela, né? Já a Veloster, ela é um material com ciclo um pouco mais precoce, né? Do que a roca. E ela tem, como você disse também, um enchimento muito bom na parte de baixo. A Veloster, a jatareia pronta para estar tirando aí, para estar colhendo. A roca a gente esperaria mais uns dois, três dias aí. As duas podem ser plantadas, tanto na hidroponia quanto no campo. No campo, normalmente, demora um pouquinho mais do que na hidroponia. Gente, agora nós vamos falar sobre essa variedade de espinafre, que é o dinamite. É uma variedade híbrida. E o que o Marcelo estava me dizendo, que é o espinafre verdadeiro. Que é aquele consumido no mundo todo, não é verdade? O grande diferencial desse espinafre, né? Para o que a gente mais vê aí no mercado, seria a coloração dele, né? É uma coloração mais escura, então, comparado com Nova Zelândia aí. E o sabor, vamos falar. Ele não é um espinafre amargo. Um sabor diferenciado. Ele é bem mais saboroso do que o outro. Verdade. E a gente costuma ver muitas mães colocando o espinafre no cardápio de uma criança, né? E as crianças não gostam porque é amargo. Agora, esse daqui é um produto bem suave, né? Sim, o sabor dele é bem suave. E esse é o grande diferencial que a gente tem nele. Normalmente, o plantio dele é mais feito na hidroponia, tá? Por estar colhendo ele esses massinhos menores, ficam mais apresentáveis. Mas também a gente pode estar fazendo ele no solo, né? E estar também fazendo o processamento, igual eu falei anteriormente até da rúcula. Então, fazer ele picado, já embalado e higienizado. Ele tem um pós-colheita muito bom. Olha só, o Marcelo está mostrando para a gente aqui três variedades de agrião. Esse daqui é o Teresópolis, tem o TPX 33601. Por que TPX, Marcelo? O TPX, na verdade, seria um material que ainda não está disponível para venda, tá? A gente faz sempre um monte de teste dentro das nossas estações experimentais para estar selecionando as variedades. E após que é selecionado, a gente vai para o Stato TPX para a gente testar nos produtores para depois estar lançando ele comercialmente. E esse aqui é o agrião do seco, o H100, né? Isso, esse é o H100. Ele é um material, vamos falar, com uma folha mais graúda, né? Um bom perfilhamento e uma alta resistência ao penduamento. Gente, dá só uma olhada como essa folha aqui é enorme, ó. Comparada com as duas variedades. E essa aqui é uma variedade também de folha grande, né? Folha grande, sim. Aí você pode me perguntar, mas então por que a gente testando o TPX, que é uma folha um pouco menor, se o mercado quer uma folha mais graúda? Existem mercados diferentes e ele tem um grande diferencial, que é uma alta resistência ao penduamento. É uma raiz diferente dessa daqui, né? A raiz aqui, ela é bem espalhada, né? Sim, e ele tem um bom perfilhamento, né? Ele enche bem. Gente, presta atenção nesse ponto que eu vou destacar para vocês. Nós temos aqui duas variedades de coentro, aqui é o coimbra e esse aqui é o frevo. E uma das características do frevo é ser exatamente precoce, uma variedade que se desenvolve rapidamente. O coimbra, ele foi plantado que dia? Dia... Dia 2. 2 do 6. E o frevo? O frevo dia 12. Dia 12, ou seja, 10 dias depois. Dá só uma olhada na imagem que eu vou mostrar agora. É o desenvolvimento da planta em uma semana. Olha só como que ela está agora. Por ela ter esse ciclo precoce, a princípio a gente comercializava ela principalmente na região nordeste. A gente está conseguindo trabalhar bastante nas hidroponias aqui na região sudeste também. Hoje a gente tem plantado eles na hidroponia, né? Para mostrar que existe esse mercado hoje hidropônico de coentros. Porém, o maior plantio seria no campo. Qual que é a diferença entre uma e outra de produção? Ambos são muito aromáticos, que é o que o produtor e o consumidor final exigem. O frevo seria a variedade bem precoce. Aí quando a gente já vai para o coimbra, seria uma variedade um pouco mais tardia. Porém, o grande diferencial, uma folha muito mais graúda, bem brilhante, tá? E muito resistente ao penduamento precoce. O frevo, ele vai ter esse penduamento, essa solta de pendão, aproximadamente com uns 35, 40 dias, tá? Enquanto o coimbra, a gente consegue aí uns 80 dias. Esse é o nosso manjericão Nápoles. Ele possui uma alta densidade foliar, dando maior rendimento ao produtor, tá? Tendo uma excelente pós-colheita, podendo ser produzido tanto na hidroponia, quanto em vasos. O produtor pode estar comercializando ele nos vazinhos, né? No mercado, ou nos próprios saquinhos. Nessa foto que vocês estão vendo, foi feita aqui na nossa estação também, na mesma hidroponia, porém em um estágio mais avançado. Nela nós conseguimos ver certinho esse formato mais arredondado que ele possui. Ah, nós estamos chegando aqui no campo da estação experimental, e você vê aqui inúmeras variedades de cebolinha. O que são essas variedades? Essas variedades, na verdade, é uma triagem, né? Que a gente faz, que a gente coloca nossos concorrentes, nossas variedades comerciais, e materiais que a gente está vendo pela primeira vez. E é através disso que a gente consegue estar chegando na Natsui. Então, como a gente pode ver, a gente tem variedades que tem uma queima maior de bordo, de ponteiro, umas variedades que tem perfilha menos, umas que são mais quebradiças, né? Então, através disso, a gente chega à nossa variedade Natsui. Ok, então vocês fazem uma análise de todos os pontos fracos da concorrência para chegar numa variedade rentável, é isso? Sim, sempre procurando uma variedade superior ao que já temos no mercado, né? E o grande diferencial da Natsui é uma planta bem ereta, né? Então a gente consegue estar produzindo ela também na hidroponia, não somente no campo, por ela ter uma folha bem eretinha. Um grande diferencial também, ela não tem tanta queima de ponta, tá? Igual a gente vê no mercado. E, apesar de ela ser uma folha fina, a gente tem uma parede bem espessa, o que garante uma pós-colheita e peso para o produtor. Bem, uma parede grossa, né? Sim, sim. O grande diferencial da Natsui seria realmente essas folhas bem eretas, né? Uma alta resistência à queima de pontas. E por ela ter essa parede mais espessa, ela aguenta mais tempo de prateleira, então depois de colhida ela vai aguentar mais tempo, tanto no supermercado quanto na casa do consumidor final. Normalmente esses produtores, eles fazem um acordo com o supermercado, né? Sim. O produto não está legal, o que acontece? Devolve, devolve e daí é prejuízo para o produtor. É prejuízo, não é verdade? Com certeza. Legal. A gente viu lá também diversas variedades de cebolinhas que vocês fazem os testes ali. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês fazem até chegar num produto viável comercialmente. Então, esses testes, né, é feito em todos os segmentos que a Acristar trabalha hoje. E a gente inicia sempre colocando ao lado dos materiais que já estão, já são comerciais, tá? Tanto da concorrência quanto os nossos. E a gente busca sempre uma variedade superior a esses que já existem no mercado. Agora, a cebolinha tem essa história também de região, de... Não, a cebolinha hoje a gente é plantada no Brasil inteiro. E a gente mostrou ela aí no campo, né, mas inclusive hoje está se crescendo e plantiu a hidroponia também. Legal. Pessoal, ó, eu estou acompanhando vocês aqui também no Facebook. Tem o pessoal que fala assim, ó, ninguém fala do Facebook. Ó, Ricardo Ziane, tem o Luiz Carlos Soares, Toninho, tem o Fábio de Melo, Douglas Moraes, Agnes Becker, Carmen Becker também deve ser tudo parente aqui, né? Ernesto, pessoal, continuem assistindo, só que eu vou pedir para vocês, compartilhem o link, vai compartilhando, vai compartilhando para atingir mais gente aí e aí mais perguntas e aí o pessoal vai ser bombardeado com perguntas e você vai sair dessa live aqui expert em Cinturão Verde, não é verdade? Tá na hora de quebrar o gelo, tá na hora de quebrar o gelo? Diz que vai ter o teste ao vivo aí do sabor. Do sabor. Gente, ó, a gente mostrou ali o espinafre, daqui a pouco a gente vai falar do espinafre, porque assim, eu lembro quando eu era criança a minha mãe forçava a comer espinafre, não gostava porque era muito amargo, né? Sim. Agora, esse daqui eu experimentei lá na gravação e vou pegar, posso pegar um aqui? Fica à vontade. Vai estragar, né? Não, não, vamos pegar, né? Vamos lá. Teste do espinafre, sem fazer cara feia. Sem fazer cara feia, gente. Sem reclamar. É suave, muito suave. E a gente até orienta de um posicionamento diferenciado, né? Se você faz um posicionamento diferenciado no ponto de venda, você vende com valor agregado. Sim, é maior rentabilidade para o produtor, né? É uma variedade muito indicada, vamos falar, para as crianças que estão iniciando a comer uma salada. Então, como ele tem um sabor mais leve, né? Não é aquele amargo, um sabor mais suave. Então, a gente consegue estar induzindo as crianças aí a estar se alimentando melhor. E comer como salada, né? Não precisa ser cozido. Sim. Fazer uma salada com alface, arrucla, ele junto. E hoje o que é mais difícil é você introduzir uma alimentação saudável para as crianças, né? Porque hoje os produtos industrializados estão cada vez mais tomando conta das prateleiras. E quando você tem um produto diferenciado, você tem que fazer lá, até para fazer um trabalho de degustação, talvez, no supermercado, né? Para mostrar que é diferenciado. Eu acredito que vai ter um resultado muito bom. A alimentação saudável é importante em todo momento, né? Ainda mais agora, né? Sim. Então, não deixe de consumir os vegetais e as frutas, mais do que nunca. É verdade. Agora, uma outra coisa que chamou bastante atenção lá no vídeo que nós mostramos é o antes e o depois do coentro, né? Do coentro, isso. Eu vou pedir até para colocar essa imagem. Vamos colocar a imagem para a gente acompanhar isso. Meu, dá só uma olhada. Nós que gravamos, a nossa equipe, a equipe do TV Sítio que veio e que gravou. A imagem da esquerda foi gravada uma semana antes e depois dá só uma olhada no resultado. Ó, da esquerda foi o antes, está até anotado. E aí, uma semana e depois, o resultado. Mas como cresce, né? Sim, esse é o nosso coentro frevo, né? E ele realmente é isso daí. Ele é uma variedade de precocidade, tá? A princípio, essa variedade foi lançada para a gente trabalhar mais norte e nordeste. Porém, a gente conseguiu ótimos resultados com ele aqui na região do sudeste, na hidroponia. Justamente por essa precocidade. Então, o produtor consegue fazer o maior número de ciclos, né? Durante um ano. Aí a gente mostrou também, a gente passou nos vídeos aí, um outro coentro que nós temos, que chama Coimbra. Já é um coentro que aguenta, tem uma tolerância altíssima para o penduamento precoce. Então, ele vai aguentar essas oscilações de temperatura, que é o caso de Mogi das Cruzes, Piedade, né? São regiões que normalmente, os coentros normais acabam se penduando, né? É precocemente. Então, esse Coimbra a gente consegue ter uma segurança muito maior. E o grande diferencial de ter uma folha mais graúda, ele tem um brilho totalmente diferente dos outros que tem no mercado. É um material muito interessante. E se você consegue produzir na estufa o ano todo? O ano todo, tanto na estufa quanto no campo aberto, né? No campo aberto também. Norte e Nordeste, a maioria é tudo campo aberto. Trazendo mais rendimento. No caso do Coimbra, pelas folhas maiores, tem mais rendimento para o produtor. Legal. Deixa eu só passar uma resposta aqui. O Ricardo, aliás, o Eduardo, via YouTube, ele fez uma pergunta. A equipe aqui da Agristaz já pegou ali a sua pergunta e daqui a pouco vai responder para você, tá bom? Então, ele está querendo... Espera aí. Nossa equipe aqui, sua mensagem. Vai entrar em contato com você para te auxiliar na produção de agrião. É isso aí. Então, o Eduardo fez uma pergunta sobre que ele está tendo dificuldades lá com produção de agrião. E aí o pessoal vai entrar em contato para conversar com ele. O Marcílio Rangel, a cebolinha Natsul perfilha bem? Sim, ela tem um ótimo perfilhamento, né? Que isso que dá também o rendimento na hora de fazer o maço. Legal. Fábio de Mello, via Facebook, Spinafre Dinamite, pode fazer o plantio no campo o ano todo na região Sudeste? Sim, podemos. Podemos fazer o ano inteiro e até no campo, às vezes, tem pessoas que acabam deixando ele um pouco maior, né? As folhas crescerem mais aí, deixando um pouco mais tempo no campo, para fazer ele processado também. Igual uma rucla ou outros materiais. Legal. O produtor, ele, na verdade, tem muitos produtores que acabam comprando a muda, né? Mas ele pode chegar no viverista e também exigir que tenha... A variedade que ele gostaria, sim. E se, de repente, o seu viverista tiver dificuldade em conseguir essas sementes, entre em contato com o pessoal aqui da Agristar. Vamos colocar o e-mail novamente aí, para você anotar. É info de informação, arroba agristar.com.br. Agora, aqui, o Elcio está perguntando, está pedindo para fazer um comparativo entre Firenze e Gênova, do Rio Grande do Sul. Aí, Gênova já seria a... A Berinjela. A Berinjela, né? Então, acho que a gente pode entrar nessa pergunta e depois a gente... Entra com o vídeo? Pode ser. Pode ser? A Berinjela Gênova, né? Hoje a gente está indicando para regiões do Sudeste, o Sul, a gente está conseguindo também, o Sul, onde ele está lá, fazer uma boa venda. E o grande diferencial da Berinjela Gênova, qual seria? A pós-colheita e a coloração, tá? A gente vai até ver umas imagens que ela mantém esse roxo bem escuro. Ela não fica com aquele roxo claro. Ainda mais na região Sul, a gente tem uma oscilação de temperaturas durante dia e noite muito grande. E isso ocasiona, né? Pode ocasionar esse avermelhamento mais do fruto. Em questão da Berinjela Firenze, ela é muito indicada, já está se plantando, já faz algum tempo aí. Bastante lá no Norte e Nordeste. Que é uma planta mais compacta, uma planta que aguenta mais calor, né? Então ela exige menos tutoramento do que a Berinjela Gênova, que já é um pé mais vigoroso e tudo. Legal. Vamos ver primeiro aqui o vídeo que nós fizemos sobre essa variedade. Como vocês podem ver, é uma planta que carrega bastante, né? Tem uma boa produção aí de frutos. Com um diferencial de frutos de coloração bem escura. Ele não chega a vermelhar quando a gente tem umas oscilações de temperatura, né? Então ele mantém a coloração bem escura. É um fruto que tem praticamente quase nada de espinho no cálice. Isso é muito bom na hora da colheita aí para o produtor. Uma planta bastante vigorosa. Um fruto bastante firme, né? A casca bem firme. Sem espinho no cálice. A gente ainda consegue ter uma polpa bem macia, como vocês podem ver. Então uma polpa bem macia, que é o que o mercado exige e gosta. Bom, pelo fato de ela ser uma planta mais vigorosa, né? A gente consegue ter uma boa proteção foliar aí, evitando queimadura de frutos. E estamos tendo uma tolerância maior a certas doenças que afetam a Berinjela. O que você está achando aí da nossa Berinjela Gênova? Então, essa berinjela aqui, ela é uma berinjela que deu para ver que ela deu muito boa na região nossa, né? Ela tem uma estrutura que sai muito mais rápido do que as outras. Bastante folha, resistente, firme. A qualidade do fruto boa? Qualidade boa, da preta, top. Ela é mais preta, né? A coloração dela. Ela é uma berinjela bem firme, né? Bem top no mercado, né? Olha só, hein? Bem top no mercado. Ele falou aí de durabilidade, né? Sim, sim. O assistente vai pegar um pouquinho aí. O assistente vai ajudar aqui. Vamos lá. Então, a gente pode ver, né? Ela é uma berinjela bem firme. Ela tem uma casca, não diria grossa, né? Mas uma casca firme. O que garante é essa pós-colheita, essa durabilidade depois de colhida, né? E essa questão dessa firmeza também acaba proporcionando ela conseguir fazer uma viagem, né? Então, o produtor conseguir mandar para uma cidade um pouco mais distante de onde ele está. E ela vai aguentar, não vai ter os amassados da caixa. Hoje ainda se utiliza muito aquelas caixas de madeira pregada, né? Então, vai judiar menos do fruto. O mercado e a berinjela estava toda amassada, né? A marcada, justamente por causa disso. E lembrar também que por mais que ela seja mais firme, né? Por fora, por dentro ainda ela continua sendo bem macia. Que é o que o consumidor quer, né? Que é o que o consumidor quer, correto. Legal. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui no YouTube. Antero Borges, tem também o Weber, Arara, Arara Orgânicos, Cícero de Jales, Ivan, Alisson, Vinícius. Nossa, tem bastante gente aqui conectada. Pessoal, continue mandando suas perguntas. Continue, pode ser de produtos também que nós estamos falando aqui no Cinturão Verde. Pode ser qualquer produto que você está vendo aqui. O Marcelo vai responder para você. E se for algum produto que de repente não está aqui, mas que o Maurício possa responder, né? Vamos ajudar a responder também. Pode mandar as perguntas, gente. Vamos lá. Mandem as suas perguntas, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui dentro do coentro. O coentro daqui a pouco a gente volta, né? Hoje eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como é a característica do produto. Dessas ruas berinjésicas que sempre existiram no mercado e não conseguir ter uma pós-colheita grande, né? Hoje, com a Gênova, a gente acredita que esse produtor irá conseguir mandar um pouco mais distante de onde ele já está acostumado. Ó, a gente viu agora imagens da propriedade onde vocês gravaram lá, falando sobre a variedade, né? Fica onde essa propriedade? Essa propriedade fica no município de Alias Fausto. E ali é um pequeno, médio? Como é que você classifica? Ali seria um grande produtor, né? No quise de berinjela. Essa roça aí que a gente está podendo ver tem uns 80 mil pés plantados. E uma planta dessa daí você consegue produzir quanto, mais ou menos, em umas condições ideais? Ó, normalmente aí o produtor vai colher, né? Durante seus quatro, cinco meses. Uma caixa, uma caixa e meia, por planta. É uma alta produtividade, né? Uma alta produtividade. E lembrar sempre que a Gênova, por ela ter esse pé mais vigoroso, né? A gente vai ter uma longevidade de colheita maior do que as outras. Então a gente vai conseguir, desde o início da colheita até o quinto mês, a gente vai conseguir ter um padrão de fruto, igual a gente está vendo, né? Igual a gente viu. A gente vai manter esse padrão até o final da colheita. Agora, esse produtor, ele cultiva só essa variedade? Não, nessa roça tem outras variedades também. Tá. E como é que funciona a introdução de um material novo no sítio, por exemplo? Vamos lá. Então, hoje, né, a gente está fazendo um grande trabalho aí de lançamento da Gênova, tanto como os produtores, né, de apresentar a variedade, mostrar o potencial que realmente essa berinjela vai proporcionar para ele, uma rentabilidade. E também, pelo fato dessa pós-colheita, fazendo um grande trabalho na ponta. Então, no CEA GESP, no CEASAS, né, do Brasil todo aí, em mercados, grandes redes, todo esse trabalho para mostrar essa diferença, para não ter perigo de ir o produto para o mercado, igual a gente falou anteriormente, e esse produto da perca para o produtor. Ó, inclusive nós temos a imagem, vamos mostrar uma imagem aqui, que é a diferença entre um produto e outro. Dá só uma olhada, ó. O produto da esquerda é o produto da concorrência, né? Correto. E o da direita é a Gênova. E aí a gente consegue ver bem essa coloração, né, nessa oscilação de temperatura, às vezes no excesso de potássio, a gente não vai ter esse avermelhamento. E o que o mercado quer é essa coloração mais escura. Na verdade, o cliente busca, né, quer uma berinjela pretinha, Sim, firme, firme e tal. E aí não adianta, né, quem manda é o consumidor. Com certeza. Porque se ficar na banca, o que acontece? Vai dar prejuízo, né. Vai dar prejuízo, vai devolver. Vai devolver, com certeza. Legal. Estou vendo aqui também que você trouxe aqui o feijão de vagem, né, não é isso? Isso. Feijão vagem, feijão de vagem, como é que é? É independente, né, a gente utiliza as duas formas aí de se falar, tá? Esse daqui é o nosso feijão. Pode comer também, ó. Pode comer também, vambora. Estou com fome, gente. Estou com fome aqui, ó. Vamos lá. Esse é o nosso feijão de vagem Versalhes, tá? Ele, a grande característica dele, seria essa coloração realmente mais escura. É uma coloração do feijão de vagem que existe hoje, o rasteiro, né? Porém, essa é uma variedade indeterminada, né? Uma variedade trepadora. E com isso, a gente consegue um melhor sabor do que comparado às outras mais claras. É um material muito pouco fibroso, ele não é fibroso, então você pode comer, igual vocês estão comendo aí, natura, ele não fica na boca. Delícia. E aí você pode perguntar, ah, mas por que então se tem a opção do rasteiro que é muito parecido com ele? Por que o produtor vai plantar, né, o invarado? É. A grande questão do invarado seria uma longevidade de colheita também, então o produtor vai colher por mais tempo, vai ter uma produção maior, mais elevada do que comparado ao rasteiro. E essas vagens bem retinhas, pouco lobuladas, né, pouco marcação da semente e tudo, uma alta qualidade e um bom retorno financeiro para o produtor. Gente, eu comi tudo, ó, não sobrou nada aqui, ó. Agora, uma coisa que você estava me comentando, e acho que ficaria até interessante para as pessoas que talvez não tenham contato com a cultura, né, que o rasteiro, na verdade, quando você vai colher, você puxa, né, você puxa a planta, e aí você tiver uma vagem pequena... Normalmente, ou faz dessa maneira, né, tira a planta inteira, faz somente uma colheita. Essa, a Versalhes, já vai ter uma longevidade bem maior. Gente, e outra coisa também que tem que ser levada em consideração, porque como muitas das produções estão próximas dos grandes centros, a questão da mão de obra faz muita diferença. Muita diferença. E é o grande... Se você trabalhar agachado ali, você rende muito menos, né? Exato. E qual é o custo da mão? O que custa mais? A mão de obra ou um produto diferenciado? A mão de obra é o mais caro, né? É um dos principais... O custo da produção, a mão de obra... Sim, é um dos principais custos. É, na verdade, muitas vezes, o produtor não faz essa conta. Mas é importante fazer essa conta, porque a mão de obra, o custo da mão de obra é muito maior, né? O custo da semente é um dos menores que tem. A gente não pode ficar preocupado, né? É o mais barato. Legal. Ó, tem muita gente perguntando da berinjela gênova, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Bruno Silva via YouTube. Com a berinjela gênova, eu consigo ter mais longevidade de planta no campo, comparado com materiais concorrentes? Sim, sim. Com certeza, né? A gente vai ter uma longevidade maior, por ela ter esse pé mais vigoroso. E, como eu falei anteriormente, a gente vai manter esse padrão de fruto, né? A gente vem em outros materiais que existem no mercado, no quarto mês, né? Ela já começa a dar frutos mais arredondados, frutos menores. E com ela, não. Com ela, a gente está conseguindo essa qualidade de fruto do início até o final da colheita. Legal. Com o berinjela gênova, Fábio de Melo, berinjela gênova, se planta o ano todo na região sudeste? Sim, por aliás, plantaram o ano todo. Tá. O da Viagro, feijão Versalhes, permite maior adensamento? Aí a gente tem que ver se ele está comparando, né? Com os outros envarados ou com o rasteiro. Com os outros envarados, a gente está trabalhando o mesmo espaçamento, podendo se apertar...